Vou tá adicionando um mod pra adicionar armas dele, mas olha, esse daqui a gente pode considerar hiper mega grande, cara Caraca gente, ele é muito legal aqui, olha só isso, ele é muito da hora Lomanitos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece, eu sou o Stan E oi, estamos aqui com mais um episódio de Mundo Científico e Lomanito, no último episódio dessa série, basicamente a gente fez o que Lomanito? A gente fez uma coisa muito sensacional que foi forjar o Midiornir, né, realmente foi um pouco complicado porque vou falar pra vocês que esse mod do Lucraft, ele é muito bugadinho Por isso eu não vou pegar esse Midiornir, ele vai ficar aqui pra sempre, viu, porque a travadeira que deu no meu computador depois que eu forjei esse treco Podemos dizer que é muito poder pro meu computador, entendeu? Ele não é digno de receber esse poder Basicamente é isso, né gente? Mas olha só, no vídeo de hoje, Lomanito, a gente vai fazer o que, manito? Manito, a gente vai basicamente construir, é, basicamente os robôs, né, olha só Eu e minha equipe já preparou tudo bonitinho aqui, olha, deixamos bastante coisas E JPsprad Oi, peraí que eu tô dando uma voltinha com a Clothilde Lá vem, gente, lá vem Agora mais um bichando pra mim eliminar, né Olha só, ele eliminou Cadê o porquinho, JP Oi Cadê o Clodoar, JP Tá, ele fugiu, ele tá ali, ó Agora eu tô falando que o nosso laboratório éidenceologico, gente Meu Deus, pô Cadê, cadê o porquinho O Clodoaldo tava aqui agora Eu acabei de ver ele Acabei de passar por ele Olha ele ali, olha ele ali Depois tem que colocar o nome dele pra Clodoaldo Mas olha só gente Hoje vamos fabricar Como posso dizer A gente vai fabricar super megas robôs gigantes Que servem pra minerar Pra atirar nos amiguinhos Pra fazer teste contra Mobs super ultramente fortes Tipo o Carcon Cat E vamos fazer o seguinte, cara, Lomanito Olha só Ele não passa aqui não, então me ajuda aqui mesmo Eu quero Olha, pera aí, deixa eu ajudar aqui Cadê ele? Ele não passa aí não, ele é gordinho Vai lá Ah, então vai Olha, quase que eliminei o Clodoaldo Clodoaldo Vamos lá gente, olha só O mod em si que a gente vai estudar hoje seria o Flans Mas antes, Lomanito Antes, se você não é inscrito no canal ainda Eu tá esperando o que, Lomanito? Eu tá esperando o que? Se inscreve no canal E ativa o sininho pra gente estar postando dois vídeos aqui no canal Eu tô postando meio dia e 17 E lembrando, não esquece de passar no canal do Duck Que ele é um cientista muito zika aqui E também no canal do Jotop Fright Vai estar tudo no card Recomendo muito o canal deles Tá bom? E vamos lá, Lomanito Olha só, cara Vamos ao que interessa Gente, pra nós conseguir fazer esses robôs super mega gigantes É, basicamente Oi, peraí Oi Diga Cadê você? Eu tô aqui, ué Oxi, como assim? Ai, é que eu não quero ficar perto desse estagiário não Ele faz muita, muita caquinha É, cadê você? Eu não tô te vendo Como assim você não tá me vendo, Jotop Fright? Como assim você não tá me vendo? Oxi, tá invisível, amigo Como assim? Xixi É que eu tenho uns negócios pra te dar depois Ah, tudo bem, tudo bem, né Tudo bem Mas vamos lá, olha só Eu vou precisar fazer algumas coisas que são o que, gente? Sopas de Minecraft Sabe quando você vai jogar em KG? Então, tu come a sopinha, né Então, basicamente aqui a gente vai utilizar a sopa Pra fazer essa espécie de veículo crafting table Esse veículo crafting table, gente Basicamente, ele grafita os nossos robôs aqui Que a gente vai utilizar nesse vídeo, né E pra meio que agilizar o nosso processo O vídeo não ficar tão chato igual os outros que a gente fez aí Brincadeira, né, chato? Brincadeira, gente Mas pra não ficar meio que como eu posei a mesmice Pra gente ficar craftando as coisas e tudo mais Eu já deixei tudo pronto Eu falei, galerinha, vamos deixar tudo pronto Porque a gente tá enrolando demais Então, já está tudo pronto, gente E já vamos craftar logo, meu parceiro Logo, olha aqui, ó Já vou vir aqui, ó Cadê? Ferrou, gente Olha só Eu achei que a sopa era pra nossa janta Não, não é sopa pra nós, não, pô Ok Gente, ferrou O quê? Aí a gente vai precisar de ink Que seria tinta, né Que a gente precisa encontrar umas lulinhas aqui O mais simples A gente esqueceu de pegar Que é ink, umas lulinhas E daia Mas aqui tem lula aqui perto Sim, tem Vamos dar uma olhada Vamos ver se a gente encontra algumas Como é que eu vou procurar? Mas aí que tá Já encontrou? Boa Cadê? Cadê? Olha só O estagiário tá mais esperto Do que um cientista, hein Tô achando que eu tenho que subir de rank Estagiário, hein Olha só Você não começa com isso Porque o estagiário Ele foi promovido Pra meu ajudante Não é mais É Eu acho que você se complicou aí Mas olha só, gente Olha aqui Gente, ó Tô matando as lulas aqui já Pegando as tintas E tá falando aí, ó Não, não, não Tô brincando Tô brincando, gente Bom, já tenho cinco em quequinha, né E agora eu preciso de Deixa eu ver Eu vou precisar do que? Eu vou precisar de Dyer Como é que eu consigo Dyer? Dyer? Dyer, gente Pra quem não sabe Pra quem não é gringo igual eu Assim, né Pra quem não é gringo igual Dyer seria o que? Seria Corante laranja, né E pra fazer o corante laranja A gente vai precisar misturar A cor laranja Ou a cor amarela E a cor rosa Me desculpa Tá de noite ainda Tô com pouco Ai, meu Deus Tá com sono aí Fala esses negócios Ah, estagiário Eu não falei Eita, pegou aqui Tem que somar O que eu falei pra ele Eu peguei e falei assim Bora gravar, JP Aqui já são meia-noite, tá Já são meia-noite Aí eu já falei Para que eu tô com a sauna Não foi isso mesmo? Não foi isso mesmo Nunca falei isso O Zé que falou assim, ó Quando acabar aqui Eu já vou de bem Olha que calúnia contra mim Brincadeira, lamenta Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Eu tenho Vamos pegar bastante Para quando a gente precisar Desses corantes A gente já tem bastante Então, gente Me ajuda aí nessa missão Estã Oi Você falando que o estagiário Tá mais avançado Mas eu duvido Que ele já te mandou isso aqui Caraca Eu duvido que você Tenha uma cacatua dessa aqui, JP Como é que é o nome? Cacatua Ele parece aquele cara Quando vê uma morena E faz Fiu, fiu Presta atenção, presta atenção Olha Não parece? Então quando você vê a morena Você faz fio, fio Né, Stanzek? Tá me confundindo com o deck Viu? Tá me confundindo com o deck Mas vamos lá, Lumanito Olha só A gente já tem aqui Rose Você tem? Alguém pegou Rose já? Porque aqui Eu tenho aqui Eu já tô fazendo os corantes Pra você, amigo Porque eu Sou avançado Nisso aqui Eu Aqui nós não somos amigos, meu parceiro Aqui nós companheiros de trabalho Aqui nós é cientista, meu parceiro Cientista J.T.P. Frade E cientista Duck Entendeu? Já toma Já toma Eu também fiz aqui Olha o Stanzek Porque ele não vai ficar na minha frente não Esse pisco É, eu tô achando que eu vou subir o cargo Do nosso querido amigo Duck Olha só Eu te entreguei oito corantes Nove agora Dez agora Caraca, a gente já fez bastante Tá ótimo, hein, gente? Ele merece Ó, mas vamos lá, gente Lumanito Vamos fazer o seguinte, então, agora Vamos frio aqui no nosso laboratório Nosso laboratório precisa de uma cara um pouco melhor, né, Lumanito? Nosso laboratório Ele tá Debaixo da terra só, né? É, o Duck que deu essa ideia aí De fazer debaixo da terra Eu cheguei depois Lembra o Stanzinho? Eu cheguei depois Aí ele deu um ponto, hein? Aí ele deu um ponto Toma, Stanzek Cadê? Cadê? Abre a porta aqui pra mim É, abre a porta, vem, por favor Aí, toma Ah, não Não, não, não Isso não Isso não Aí eu dropei Pronto, obrigado Eu já tenho bastante, J.T.P. Frade Tem que somar Agora o que a gente vai precisar De lápis azul Eu vou torcer pra gente não ter gastado Todos os nossos lápis azules Porque eu vou precisar fazer o corante roxo, né, gente? O corante roxo Ele é feito com rosa Alguém tem rosa? Ah, eu vou lá buscar de novo O Stanzinho tá apaixonado, né? Querendo rosa Rosa, rosa, rosa o tempo todo Mas peraí, vamos lá Vamos lá Por enquanto que a galera vai pegar rosa lá Ah, eu vou Então craftar aqui, ó Craftei Eita, não tá indo craftando Calma aí, calma aí Craftei, só que eu tô sem espaço aqui no inventário Peguei um E agora eu só preciso De O Dyer Roxo Pra gente craftar aqui Eu vou fazer mais um E vou fazer um roxo, gente Na verdade Eu quero fazer um desse titã bonitão Então eu vou precisar de rosa, então Oi Mas é rosa ou roxo? É rosa Eu preciso de rosa, entendeu? Nossa Eu já tenho corante aqui já Porque eu sou avançado, né? Eu já fiz o corante pra você Eu tô chegando aí Pra te entregar Olha Ele disse que é avançado, hein? Nossa, gente, né? Esse cara É um cientista muito de QI alto, né, gente? Meu Deus Não, não, não Parabéns Dropa aí Tá vendo? Aí me parabeniza Então Obrigado Obrigado, thank you so much Eu vou dropar isso aqui Mas eu já vou ter que utilizar isso aí Mas, ó Craftei mais um aqui Perfeito Veio aqui pro meu inventário Veio E também vou craftar Ih, faltou as peças, né, gente? Na verdade Eu preciso de ink Aí acabou nossos itens aqui, viu, galera? Já foi Ai, meu Deus Mais lavoura Não, não precisa não Não precisa não Não precisa não Que eu vou guardar aqui Porque eu acho que já tá de bom tamanho Porque eu já tenho medo O que vai acontecer Se eu basicamente Colocar Mais, entendeu? Vamos pegar aqui os fuel E Deixa eu ver aqui Ô, JTP Oi Eu pedi pra você fazer umas coisas Antes de o vídeo começar Não pedi? Que foi o que? Pedi eu Eu já fiz Peraí, tá aqui Peraí Você? Você lembra que eu falei assim Eu tenho que te dar umas coisas? Pera, 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 pera Fica paradinho JTP Fica paradinho Olha o rabo Vem cabendo aqui Vem cabendo aqui É que cada dia eu inove Eu venho com um capacete diferente É, tô vendo Que a sapete Ser diferente É a chuchinha dele aqui Tá vendo? Não É isso aí Você quer? Cadê? Peraí Peraí Boa É isso aqui mesmo Você dropou, travou Foi a toda Eu que fiz Aqui, ó Estãozinho Eu que fiz tudo aqui Pega Olha ele aqui Estagiário Meu Deus Vamos lá, gente Peraí Vamos lá, gente Vamos lá Calma aí Calma aí Eu vou colocar aqui o primeiro Que seria esse daqui Que é o mais aí Ó, gente Não pega Não rela nele Porque se ele crachar aqui Ferrou, entendeu? Mas olha só O que acontece Esse daqui É o nosso robô gigante Super mega gigante Olha que legal Esse daqui Ele não é super mega gigante Mas ele é maior que a gente Ele é gigante Podemos contar que Ele é dois nosso, né? Ele é grande Que bonitinho Peraí Deixa eu fazer uma amizade com ele Oi, tudo bem? Qual que é a senhora? Ai, é o Stan Nossa Não, não tem amizade Não tem amizade Ele é do tamanho do seu pescoço Beleza Vou lembrar disso Mas olha só Eu já consigo meio que movimentar aqui Não O Duck Não se atreve a fazer isso Mas não dá Ele é pesado Sim, é verdade Faz sentido Ele é pesado sabe quantos quilos? 50 quilos Olha aqui É pesado igual o Stan Ó, gente Infelizmente, olha só Quando eu tô utilizando esse daqui Esse daqui é meio que o robô Básico, né? E é bem difícil de controlar ele Inclusive, né? E basicamente Ele é a prova de explosões Joga aí Joga aí Joga aí Faz o teste Vai Joga Toma Deixa eu jogar o ovo Toma Viu, ó, gente Ele é a prova de tudo Ele é muito sique Mas é que tá Se eu apertar R aqui Eu consigo adicionar algumas coisas nele, né? Que seria o quê? Uma espécie de laser, né? Uma armadura nele Eu consigo colocar também Agora ele tô 100% protegido E se eu não me engano, gente Cadê? Cadê? Eu coloquei Só que não tá indo Pô Calma aí Calma aí Colocar aqui Pronto Coloquei Gente O quê? Que isso? Gente Ah, é uma serra Então, gente Deu uma travadinha Mas É Eu acho que crachou, Estãozinho Eu acho que crachou, cara Não Por favor, diz que não crache Cara Eu fiz de tudo Fiz de tudo Pra não crachar o vídeo Eu fiz de tudo É Estãozinho Atualize seu status Para Zero dia Sem Cortar o vídeo Ah Só não queria ter cortado Quer fazer as gambiarras aí Bom, gente Infelizmente Crachou Era tudo que eu não queria Porque esse modinho É um pouco bugado, né Então, olha só Eu vou explicar mais ou menos Pra vocês Sem entrar nele Porque esse não vai crachar, né Mas olha só Esse Esse robôzinho aqui Basicamente Ele é mais pra ser utilitário Entendeu? Ele serve pra gente minerar E E já tá pifrade Não Eu tô fazendo nada demais Eu só tô Andando de um lado Puta E aqui, ó Olha, olha O que acontece Como vocês podem ver Eu adicionei a drill de iron, né E também adicionei Essa espécie de drill aqui nele, né Que serve pra meio que serrar as madeiras E também serve pra quebrar as coisas, né Só que aí que tá, moço Tem um outro Que se chama Zero Titã Esse daqui Sim, ele foi feito Pra Utilizar Armas e tudo mais, né Inclusive Eu vou estar adicionando Em do mod Pra adicionar armas nele Mas olha Esse daqui A gente pode considerar Hiper Mega Grande, cara Caraca Caraca, gente Ele é muito zica Tô aqui dentro Olha só isso Ele é muito da hora mesmo, né Velho Muito da hora mesmo Olha só Se eu clicar aqui Olha só como ele Eu fico parecido Que eu tô numa nave Baixinha Como que faz pra ele andar Então Aí que tá Eu vou ter que apertar R E colocar fuel nele Gasolina Tudo é movido a gasolina, né Então Olha só A gente vem aqui E anda com ele E tudo mais E esse daqui Ele é bem mais rica Que o outro, né Vamos concordar Olha só As metralhadoras Eu tenho ele aqui do lado Nossa, eu quero um desse Tu quer um desse J.P. Frade Ó Eu tenho Olha só, gente Eu vou deixar pra vocês Fazer um pra cada um Pode ser Eu vou deixar certinho E vocês vão lá e faz Lomanito Eu gostei muito De tá fazendo Esses super mega robôs Aqui, né Claro que a gente vai utilizar Esses robôs Pra tentar enfrentar Uns outros monstros Aí Tipo, sei lá O Siren Head Ou talvez, sei lá O Cartoon Cat, né Sei lá Fazer uma batalha de Super mega robô gigante Verso Siren Head Imagina que zica, cara Nossa, seria legal, gente Seria muito bacana Olha, eu queria te falar Uma coisa O que é? É Eu acho Que você Você deveria dar Esse robô pra mim Em consideração A tudo que eu já fiz pra você E Ô, Duck Sai daí Ah, não Ah, obrigado Pronto, obrigado Ele é meu Olha, não Mas, J.T.P. Antes de você vir pra cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Coloca aqui só Como que vira? Tem que dar seus pulos aí Olha, manito Olha só A diferença de tamanho Desse robô Pro outro Cara É muito Grandesca Olha isso Olha isso Olha isso Olha só Esse daqui O pitiquinho Ele dá no joelho Desse daqui Entendeu? Na Meio que no Na mola aqui do pé Tá ligado? Olha isso Olha isso, gente Meu Deus do céu Que legal mesmo Moço Mas olha só Esse episódio Eu vou ter por aqui A gente construiu Um super mega robô gigante Tá bom? E a gente desde já Eu peço pra vocês Deixarem um like Pra gente estar fazendo Mais episódios da série E se inscrever no canal E também não esquece De passar no canal Do JP Friday E também do Duck Que vai estar tudo aí no card Acessa lá o canal Eles são muito bons mesmo Então vai só partindo Te vejo no próximo episódio Mundo Científico Ah, antes de eu partir Lembrando Posso dois vídeos Primeiro dia 17 Valeu, falou Fui Tchau